O Alto Vale elegeu três prefeitas no dia 6 de outubro, inclusive no Vale Oeste aqui, na nossa micro região, foram duas. Já tínhamos uma prefeita que era Chica em Salete e como sucessora foi eleita a Nadir e também em Santa Terezinha. A Valquíria voltará a governar o município a partir do dia 1º de janeiro. Sigrid em Dona Ema, Valquíria em Santa Terezinha e Anadir em Salete, são estas as três prefeitas eleitas no Alto Vale. Mais de 4 milhões de eleitores catarinenses foram às urnas e elegeram prefeitos e vereadores que ocuparão as cadeiras nos 295 municípios pelos próximos quatro anos. Destes municípios, 39 comandados por mulheres, conforme levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esta foi a eleição com a maior proporção de candidaturas femininas nos últimos 24 anos. Entre os postulantes ao cargo máximo do Executivo Municipal, 14% eram mulheres. Com 39 cidades elegendo mulheres, a proporção segue semelhante. 13,2% dos municípios catarinenses serão comandados por mulheres a partir de 2025. Em 2020, segundo o TSE, apenas 9,6% dos municípios de Santa Catarina elegeram mulheres prefeitas. Leonardo para a RWTV. O Alto Vale passa aqui. O Alto Vale passa aqui.